Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, seja todos bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui e eu já quero convidar a se inscrever no canal, já deixa o like no vídeo também para você não esquecer e me siga também no Instagram que eu deixo aí na tela, por lá o compartilho também os coloridos, tá? Vai me seguir por lá também. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim continuar o colorido que eu tô fazendo aqui neste livrinho, né? Tô gravando aqui para vocês, que é esse da Johanna Basford, o Ismael Victor. A página que a gente tá fazendo junto é essa aqui, né? A gente já fez esses quatro aqui e hoje eu vou estar fazendo esse aqui, tá? Aqui tem esse castelo, aqui, bem legal. E para colorir hoje eu escolhi esse lápis aqui que eu vou testar, né? Neste papel, que é o Léo e Léo. Esse aqui, né? De 48 cores que eu tenho, tá? Ele não é um lápis muito bom, muita gente aí não gosta, mas eu vou testar aqui como que ele se sai nesse papel aqui, que é um papel muito bom, tá? Bem diferente do que eu já colorei com ele, né? E bora lá ver como que vai ficar. Então é isso, bora lá! E bora lá ver como que vai ficar. 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 legal né como eu falei esse lápis não é tão bom né que ele é um lápis de resina então ele é a pigmentação dele não é tão boa mas eu gostei do resultado aí ó achei que ficou bem legal né e a nossa página tá assim né agora só falta este aqui que eu vou fazer no próximo vídeo e a gente já faz um fundo também aí tá e finaliza nosso colorido então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse coloridinho né e no próximo a gente finaliza e a gente pra gente começar outro colorido então é isso gente muito obrigado vocês terem acompanhado aí mais um vídeo tá deixa o like no vídeo aí para você não esquecer tá se inscreva no canal também se você ainda não for inscrito e comenta também que que você achou do colorido então é isso muito obrigado um super beijo e até o próximo vídeo tchau